Eis que eu vejo essa resposta pra mim em relação ao meu Deus. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, galera. Eu não posso lacrar. Eu não gosto de inventar coisas, de inventar controvérsias. Isso é uma das estratégias pra crescer na internet, mas eu não lacro. Eu trago experiências reais de vocês, nossos seguidores, principalmente as mulheres. Trago a nossa realidade e faço comédio disso, assim, porque eu acho que a melhor maneira da gente lidar com os mesmos e com as frustrações é não dando poder pra elas, né? Como é que é uma forma de fazer isso? E agora eu vou dizer aqui pra vocês, né? Vou pedir pra vocês se manifestarem sobre o atacador. Quem já ouviu que o pastor levou um negócio de velho levanta a mão? Quem já ouviu que se o pastor levou um puxar na rua, não dá pra você segurar? Quem não se o pastor levou um negócio de passear? Comenta aqui embaixo pra vocês vão ver essas coisas. E vamos dizer que isso não é lacração, isso é realidade. Então, eu vou pedir dos... Christ. Eu levo, meu amor, eu vou passear, eu levo, meu amor.